Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indiatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um assunto assim que os pais às vezes falam e você às vezes pode estar passando por isso. Fala assim, ah Ricardo, meu filho queria muito aprender violino, mas agora ele não quer mais. Ele desanimou do violino, ele não quer mais aprender, ele está desanimado. Então, sobre esse assunto, o que eu posso falar para vocês? Um ponto, tá? Isso aí não é a solução de todos os problemas. Mas um ponto que faz parte da filosofia Suzuki, que a gente trabalha aqui no Suzuki, que a gente acredita muito no ambiente, certo? Então, a gente tem uma frase no livro do Suzuki lá, que ele fala assim, não se desenvolve na criança o que não tem no ambiente, tá? Então, se você coloca o seu filho para estudar violino, e eu falo sempre para o pessoal, o violino não é judô, não é jiu-jitsu, não é karatena, é natação, né? Esses esportes, esse tipo de coisa que a gente coloca as crianças para eles fazerem um esporte e faz muito bem, né? Você põe, mas ele só vai lá naquele dia fazer. Ninguém fica falando de judô, ninguém fica falando de natação. Não, não, pega lá na natação, leva para casa, de casa está na natação e acabou, certo? Enfim, e aí você, às vezes, talvez, né? Uma época eu levei meu filho numa escolinha de futebol, né? Para ele fazer exercício e tal, fazia as aulas. E assim, e aí a gente, eu via, né? Que ele era o menos... Não ele era o menos, mas ele, mas alguns, eram os menos interessados, os menos, sabe? Estava sempre desanimado, não corria muito atrás da bola, não tinha aquela coisa que alguns tinham a mais. Alguns eram, vamos dizer, estavam na média, né? Eles estavam menos, alguns menos, mais desinteressados, e outros que eram aqueles corria, pá, fazia gol, dribado, enfim, detonava, né? Aí eu comecei, eu ficava esperando aquela uma hora ali, né? E aí eu comecei a perceber uma coisa, porque os pais ficam esperando junto, né? Então eu comecei a perceber que o meu filho, de um outro cara que sempre sentava próximo de mim, e falava, pô, melhor ele não vai na bola. Nossa, ele não... Meu Deus, o pai ficava todo sem jeito, né? A gente não era... Nós não éramos pessoas ligadas em futebol. Então, por exemplo, eu não assisto, né? Eu brinco, né? Eu falo que eu sou corintiano, tá? Então, mas eu não assisto, sei lá, quantos anos eu não assisto um jogo do Corinthians. Vejo aí o pessoal comentando, brincando, aí eu brinco, né? Aquelas coisas. Mas nem sei o que está acontecendo, né? Então eu não falo de futebol. Como que eu ia querer que meu filho soubesse, fizesse, corresse e tal? Não tem como. E aí, aqueles que a criança corria, driblava, não sei o que, não sei o que lá, o pai, geralmente o pai também treinava toda semana lá naquele campo daquele time. Então, e o pai fala de futebol, né? Você via ele saindo e o pai falando, não, porque cruzou aquela hora, porque não sei o que. O pai gritando no alambra, cruza a mão, toca não sei o que lá, faz não sei o que. Entendeu? Então, o ambiente daquela criança tem futebol. Então é claro que ela ia melhor no futebol. Agora, se a gente pegasse um violino e desse na mão daquelas crianças, o meu filho ia sobressair. Porque no ambiente dele tem violino. No ambiente dele tem música. Certo? Uma comparação, né, do Suzuki também, que é o quê? É uma planta. Então você pensa o seguinte, tem planta que precisa de sol, tem planta que não pode tomar muito sol. Tem que ficar na sombra, né? Então eu vejo assim, lá em casa a gente tentou fazer uma hortinha e tal. Ah, essa daqui. Aí não ia, morria, morria, morria. Até que um dia alguém falou assim, viu? Mas essa planta, ela precisa de muito sol. Botamos ela ali na janela do apartamento, da lavanderia. Puxa vida, mas começou agora, ela tá linda, tá muito bonita. Entendeu? E tem também os nutrientes, né? Não tem? Quando o cara planta, ele vai lá e joga um adubo, ele joga mais alguns nutrientes, né? Tem o ambiente que ela tá, que gera alguns nutrientes, o sol, a chuva, a terra, enfim, todas essas coisas. Então é o ambiente que faz a planta crescer. E às vezes a gente não tá vendo isso, tá lá debaixo da terra, né? Agora eu pergunto pra você, seu filho não tá se interessando, ele tá querendo desistir. Qual que é o ambiente que tá na sua casa? Você tá falando com ele de estudar todos os dias? Não só de estudar, mas você tá incentivando ele a se apresentar? Você tá incentivando ele a tocar pra vocês ouvirem? Ou você tá brigando pra ele parar de tocar porque você tá assistindo televisão? Vocês estão, vocês, né, a sua família, vocês estão indo às salas de concertos? Vocês estão indo assistir alguns grupos que tenha na sua cidade ou fora? Às vezes, hoje, tantas apresentações que tem pela internet, ao vivo, de orquestras de fora do Brasil, orquestras renomadas, você pode assistir da sua casa. Você tá ligando? Você tá falando com ele sobre isso? Você tá perguntando? Você tá estimulando ele a estudar todos os dias? Qual que é o ambiente que você tá criando? Porque se você não tá criando o ambiente de que a criança possa ter e estudar um ambiente musical, esquece, ele vai querer desistir mesmo. Ele tinha essa vontade, realmente, ele queria aprender esse instrumento, mas, depois, não teve o ambiente necessário pra ele desenvolver. Então, para e pensa se você tá criando o ambiente para o seu filho, ok? Então, não se esqueça, assina o canal Dicas Pra Violinistas, curte o nosso vídeo aí, dá um like, compartilha, marca pais de amigos que você conhece que tem crianças estudando e, às vezes, tá enfrentando alguns problemas, ok? Pensa nisso, o ambiente é super importante. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto